É pedido e rogando que podemos alcançar Não é falado do outro, queremos aluniar Me apresento a meu pai, minha história eu sei contar Me apresento a meu pai, minha história eu sei contar É do que todos de um, não me aprendam a respeitar É do que todos de um, não me aprendam a respeitar É do céu e na terra, é brilhando a vida mais É do céu e na terra, é brilhando a vida mais O meu encontro com Jesus, só de se despenchar O meu encontro com Jesus, só de se despenchar O meu encontro com Jesus, só de se despenchar O meu encontro com Jesus, só de se despenchar Vem tudo, vem tudo, vem tudo Vem tudo, vem tudo, vem tudo O cabro que está fazendo, o cabro do céu do mar O cabro que está fazendo, o cabro do céu do mar A dor do lar do dia, a felicidade nos deixar A dor do lar do dia, a felicidade nos deixar Pai, nós o que está do céu, recebemos com alegria Pai, nós o que está do céu, recebemos com alegria Nosso Pai, nossa mãe, a felicidade em Maria Nosso Pai, nossa mãe, a felicidade em Maria Porque de Deus é grande, seja feita a nossa vontade Porque de Deus é grande, seja feita a nossa vontade É quem usa a liberdade, é a nossa majestade É quem usa a liberdade, é a nossa majestade Todo mundo quer que a Deus, mas não sabe respeitar Todo mundo quer que a Deus, mas não sabe respeitar Guardar e defender, ficar livre em todo o mar Guardar e defender, ficar livre em todo o mar